Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, o terceiro filme do Homem-Formiga, finalmente ganhou um trailer. Na verdade não, né? Na verdade foi disponibilizado esse trailer pra gente, já que só assistiram quem tava na Comic Con e também na D23. Mas agora saiu pro público e eu vim aqui pra explicar tintim por tintim todos os detalhes desse trailer que você pode ter perdido. Vem comigo! Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofro Nerd! Eu sou o Giovanni Zola e estamos mais uma vez aqui pra falar sobre Marvel, sobre o Homem-Formiga. A gente passou duas lives se queixando que esse trailer não saía pra nós, que esse trailer só saía pra quem tava lá no evento, na Comic Con ou na D23, mas finalmente ele foi divulgado na internet ontem, tá? Eu corri pra vir fazer esse vídeo pra vocês hoje e tá aí prometido. Vou explicar pra vocês como é o trailer, mas antes peço que vocês se inscrevam no nosso canal pra continuar a dar esse gás. Por favor, gente, estamos em busca dos 400 inscritos e só faltam 7 inscritos, cara. Por favor, ajuda a gente a realizar esse sonho, beleza? Agora vamos falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania. É, nome grande, nome longo, nome doido, mas pra um filmaço que promete muito. Pra começar Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, ele vai abrir a fase 5, né? Pantera Negra Wakanda Forever vai fechar a fase 4 e o Homem-Formiga vai abrir a fase 5 falando do multiverso e apresentando o grande vilão dessa saga. Mas calma que a gente chega lá. O trailer começa com o Scott falando como ele pode ser um Vingador, já que ele já foi ex-presidiar, tá? Ele na vida dele normal, né? Lidando com essa fama de ter ajudado a salvar metade do universo, né? Contra o Thanos e Vingadores Ultimato, a gente tá vendo muito os Vingadores originais lidando com esse acontecimento, né? E o Scott sempre lida com aquele humor dele, né? Aquela coisa muito caricata, muito gostosa de assistir. O Paul Rudd é uma simpatia em pessoa, né? E é claro, tem sempre as piadinhas, principalmente quando o senhor lá da loja confunde ele com o Homem-Aranha. O que é muito comum entre nós fãs, né? Confundir o Homem-Formiga com o Homem-Aranha. São dois personagens que começam com o mesmo nome. Um é aracnídeo, o outro é inseto, mas enfim. O Scott, ele tá ganhando todos os louros da vitória que ele não tinha no primeiro filme dele, né? Que ele era um outcast, né? Uma pessoa que tinha acabado de sair da prisão e não tinha chance nenhuma. A sociedade julgava muito ele e só quem tava do seu lado era sua filha Cassie, que por falar nisso cresceu mais ainda do que Ultimato e agora é interpretada pela Catherine Newton, né? E ela tá maravilhosa no personagem. Só nesse comecinho de trailer eu já tô apaixonado pela Cassie. Muito legal ver que ela cresceu, que ela tá inteligente, ela deve ter aprendido muito com a Hope, muito com o Hank Pym, com a Janet. E é nesse núcleo que a gente vai trabalhar Homem-Formiga e a Vespa quanto mania. É o núcleo da família do Homem-Formiga. Muito parecido com a família que a gente vê em Quarteto Fantástico lá nos quadrinhos, entendeu? Então eles se aventurando ali pelo Reino Quântico, por quê? A Cassie, ela tá mandando um sinal, um gadget ali, ela tá mandando um sinal pro Reino Quântico e lá eles são sugados. Mas antes você vê o pavor, o pavor no rosto da Janet Van Dyme, que já esteve presa no Reino Quântico em Homem-Formiga e a Vespa ela foi solta, né? Cara, você vê o pavor dela e ela tá escondendo alguma coisa de toda aquela sua família ali. E a gente descobre, vai descobrir isso no filme, né? Mas eu tenho uma boa ideia no trailer. Tudo isso ao som de Goodbye to the Yellow Brick Road, né? Do Elton John, uma música maravilhosa com uma mixagem sci-fi ali. Cara, muito legal. Parecia que eu tava assistindo Perdidos no Espaço, porque Perdidos no Espaço tem uma trilha muito de mixagem sci-fi também, que é muito legal. Por falar nisso, vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver e assistir, né? Perdidos no Espaço, as minhas opiniões sobre a série. Mas, enfim, eles estão ali de frente com o Reino Quântico, com aquelas criaturas estranhas. A Janet explica que é um universo inteiro escondido abaixo do nosso, entendeu? Então, tipo, eles vão ali, eles vão investigar o Reino Quântico. Tem figuras muito doidas, tem criaturas, e tem uma civilização ali, né? Muito parecida com quando Thor foi pra sacar. Tem uma civilização inteira ali no Reino Quântico, né? E aí que a gente tem o vislumbre da cidadela, da cidade Cronópolis, que eu acho que vai ser Cronópolis, né? Que é a cidade do Kang, o Conquistador. Sim, o mesmo Kang que a gente viu, na verdade não, uma variante do Aquele que Permanece, que a gente viu em Loki, beleza? E agora ele como Kang, o Conquistador. Sobre aquele tirano que comanda Cronópolis. Então, a gente vai ver ali uma variante do Kang, que com certeza tá dentro de Cronópolis, né? E ele precisa de alguma coisa. E ele vai forçar o Homem-Formiga a ajudar a conseguir essa coisa ali, né? A gente ainda não sabe se a Janet vai ter alguma ligação direta com o Kang, mas com certeza esse medo que ela tinha no começo do trailer é dele. Porque o Kang, mano, ele tá muito poderoso. Ele tá muito imponente. Jonathan Majors tá o cara. O visual dele tá lindo. Igualzinho dos quadrinhos. Meu, tá maravilhoso, entendeu? Tá maravilhoso a atuação do Jonathan Majors. Eu vou adorar ver a diferença de cada variante. Porque aquele que permanece, ele tá mais como um sábio lunático. E esse aqui é um tirano conquistador, entendeu? Eu vou adorar ver o Kang. Tem outras coisas também. Além do Bill Murray. O Bill Murray aparece. A gente ainda não vê certinho qual que é o personagem dele ali, né? Mas parece que ele é um cidadão meio aristocrata ali de Cronópolis. Tu chama de Cronópolis porque eu acho que vai ser esse o nome, né? É esse o nome nos quadrinhos. E a gente não viu o Modoc, né? Mas o Modoc vai tá no filme, tá? Alguns viram o Modoc no trailer que foi liberado na Comic Con San Diego. E na D23. Nesse daí a gente não viu nada do Modoc. Mas com certeza ele vai aparecer. E a gente tem a primeira visão ali do traje da Cassie. Talvez já como estatura, né? Dos novos trajes do Homem-Formiga e da Vespa. Da Vespa, da Janet. Da Hope, na verdade, né? Tá muito bom. Tá parecendo os clássicos do quadrinho, da Janet, né? Porque a primeira Vespa nos quadrinhos é a Janet Van Dyme. Depois vai ser a Hope. Mas tá ali com preto e amarelo. Tá muito, muito bonito. E aí a gente vê mais uma vez que o Scott, o Homem-Formiga, vai ser muito importante para fazer o gancho pra saga do multiverso, né? Lá pra Vingadores, a Dinastia de Kang e Vingadores, Guerras Secretas, que com certeza vão fechar essa saga do multiverso aí. Então, mais uma vez, o Homem-Formiga tá aí, muito importante. Eu tenho muito medo que o Scott seja morto nesse filme. Eu tenho muito medo que a gente possa perder o Homem-Formiga ali, porque a gente vê que o Kang vai dar uma surra nele. Vai ter uma hora que o Scott vai estar todo ensanguentado na cara. Eu tô com medo, porque eu adoro o Homem-Formiga. Eu adoro, ele é demais, cara. Então, vamos esperar aí pra ver como vai ser. E no final, a gente só tem ali o Kang intimidando pra caramba o Homem-Formiga, né? São essas, basicamente, quase todas as referências que a gente tem ali no trailer, tudo mais ou menos explicado ali. E também teremos o surgimento da Cassie como estatura, né? Com aquele uniforme roxo, muito bonito. Eu acho que alguém vai rodar. Alguém da família deve rodar. Não sei se vai ser o Rick and Pin, se vai ser a Janet. Não sei se vai ser o próprio Scott. Eu acho que a Hope e a Cassie, não. Eu acho que esses não vão rodar. Essas são quase certeza que não vai acontecer nada. Mas o Hank Pin, a Janet e o Scott, pode ser que venha alguma coisa trágica pra eles aí. Beleza? Quanto aos vilões, eu vou deixar aqui a pergunta pra vocês responderem nos comentários. Querem um vídeo explicando quem é o Modoc e outro, quem é o Kang? Porque esses vilões são bem complicados, viu? Eu acho que eu vou fazer uns vídeos pra vocês, beleza? Deixem nos comentários se vocês gostaram do trailer também. Se gostaram do vídeo e até a próxima, nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus